A obra de André Luiz é muito reveladora, ela conta detalhes que as pessoas nem imaginam. Aqui está um deles. O psicoscópio serve para quê? Ele é um recurso que pode ser usado para medir a intensidade radiante de uma pessoa ou de um grupo. E através dessa medição, classificar aquele grupo ou aquela pessoa. E em função dessa classificação, possibilitar que haja mais investimento do mundo espiritual naquela reunião ou naquele médium. Ou dizer assim, esse daí não vai mais do que isso. É um motorzinho de 12 cavalos. Não funciona muito, não dá para pôr um peso grande para ele puxar. Mas se eles detectam que aquele ser ou aquele grupo tem potencial radiante, porque são idealistas, tem boa vontade, tem amor no que fazem, isso tudo se exterioriza. Eles dizem, não, então vale a pena a gente continuar a investir. Vamos trazer mais espíritos, vamos melhorar a capacidade deles. Eles responderão favoravelmente. E é justamente isso que faz com que os espíritos economizem esforços. Ao invés de ficar marretando, marretando, marretando em cima de gente que não quer nada com o trabalho. E isso faz com que você observe alguns grupos espíritas que não saem da mesmice. Mesmo grupos que estão em casas grandes não saem da mesmice. Ficam sempre naquilo, sempre naquela. Por quê? Porque os encarnados que estão ali, ou na direção da instituição, ou na direção daquele grupo, ou compondo aquele grupo, não desejam mais compromissos. Por que os espíritos vão trazer mais coisa para fazer se, com o pouco que eles estão fazendo, eles já reclamam? Eles sofrem quando chega o dia do trabalho. Eles não se preparam, eles vão com uma vontade. Fingem que estão bem-intencionados, mas no fundo estão ali, sem nenhum empenho. Então fica naquilo. Não são maus, estão tentando fazer o bem. Os espíritos amigos deixam que eles atuem naquela dimensão que eles conseguem dar conta. Isso é uma das funções do psicoscópio. gerar nos instrutores, na supervisão do trabalho, o quanto os espíritos podem contar com aquele agrupamento. O quanto eles são capazes de realizar.